As fitas VHS mais assustadoras de FNAF, eu já perdi as contas de quantos shorts eu já legendei sobre esses vídeos, uns mais assustadores do que os outros, já uns meio, é, bem estranhos na verdade. Mas hoje eu não tô aqui pra falar sobre meus shorts, e sim sobre as fitas VHS mais assustadoras de FNAF. Lembrando que essa é a minha opinião, tá pessoal? Eu, eu acho assustador, mas talvez você não ache, ou ache. Bom, tanto faz, vai. Mas antes de eu rolar as fitas, não se esqueça de dar uma passada no canal dos criadores, porque deve dar um trabalho danado pra fazer essas fitas, rapaziada. Então, vai lá, vai. Dia mais feliz. Essa fita VHS se passa em FNAF 3, e nela vemos Michael Afton indo quebrar um duto, com o objetivo de incendiar a pizzaria inteira. Porém, ele tinha pouco tempo para dar o fora dali, porque um girador iria explodir em questão de minutos. Só que antes dele pensar em uma saída, algo inesperado acontece. Michael sobrevive à explosão, e tenta o mais rápido possível dar o fora dali. Só que o que ele não esperava, era que o seu pai ainda estivesse vivo. Foi. I've been trapped here for three years. Now it's your turn. You're just like all the rest. I'm weakling. You will live in agony. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. Os dois foram de arrasta pra cima, ou será que não? Porque sabemos muito bem que um deles sempre volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VÍDEO INESISTENTE Essa fita VHS se passa nos tempos da Freddy Bear Family Diner, aonde inicia nos dando as boas-vindas à pizzaria e explicando sobre a montagem dos trajes dos animatronics Freddy Bear e Bonnie Bun. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?